Aê! Agora é o seguinte, dá uma olhada aqui. A gatinha já teve filho e você não ligou ainda. Ah, é, você não sabia? Ela teve um filho, né? Só que é meio cinza, eu não sei se parece muito. Aqui, ó, 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 ó. Se liga. Aqui, ó, mostra, mostra, mostra. Não tem nada. Ó, não tem nada. Mostra super mágica pra você. No bumbum dela não tem nada. Aqui não tem nada, ó. Mostra, mostra, mostra. Aqui não tem nada. Aí eu coloco ela aqui, ó. E o que que acontece hoje? Aí eu tenho que passar o raio-x. O que que é, Barbie? Já pode, já vai nascer. Ó, meu Deus, vai nascer, vai nascer, vai nascer. E agora? Nasceu. Tem certeza? Nasceu, ela espirrou o gato. Ah, é, ó, meu dia dá pra ser veterinário igual a Barbie aqui. E você tem que estar ligeiro então, tá? Grudar o gato aqui mesmo. Ah, deixa aí então, depois eu fugi. Pra ele não fugir. Ó, liga então 4002-8922 que a gente vai começar com o Decorando. Que você já deve conhecer, você que acompanha o nosso programa, né? Então vamos lá, vamos ver se já tem alguém bem animado, acordado. Alô? Alô? Ah, esse acordou bem aí, ó. Quem tá falando? André. Gostei, André, gostei. Chegou na atitude, vai ganhar. Eu sei que você vai ganhar, você fala de onde? Goiânia, Goiás. Fala de Goiânia, Goiás. Ô André, você sempre acorda assim, com disposição, feliz, dando sorriso pra todo mundo? Você sempre acorda feliz? Não, eu acordo feliz. Sim, é, tá certo, tem gente que acorda num mau humor, né, gente? É? Tem gente que acorda e fala... Eu não, eu não acordo num mau humor. Eu confesso que de manhã... Eu acordo mó de boa, acordei e aí, tudo bom, beleza? Ó, quando eu acordo, eu não consigo falar muita coisa. Eu só fico quieta assim, né? Você vai começar. É. Mas você tá certo, tem que acordar feliz, tem que lidar pra todo mundo. É isso aí, tem que aproveitar bastante, tá bom, André? Tá. E você, você decora tudo muito fácil também? Uhum, uhum, quer decorar o número do programa também? Já. Qual que é, qual que é? Fala aí. 422-89-22. Aí, pronto. Por isso que, ó, fiquei ligando, ligando e conseguiu, tá vendo? Agora você pode escolher também um personagem que você acha super legal, que você adora. Fala aí um. Tom. O Tom. Ó, completou. Tom, Tom, Tom. Tom lá embaixo. Aê, completou o Tom. Completinho o Tom. Tudo bem, hein, André? Parabéns. Já começou assim, completando ali e agora completa o nosso painel. É um, é dois, é três e já. Vai lá, cor número um, cor número dois, cor número três. Ai, ai. Pronto, já falei todas as cores certinho pra você decorar. Número um. Roxo. Opa, 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 opa. Número dois. Azul. 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 Número três. Vermelho. Número quatro. Verde. Verde. Número cinco. Amarelo. Amarelo. Número seis. Branco. Branco. Eu tô achando que ele tá acertando tudo. Tudo, tudo, tudo. Azul. E pra fechar, azul de novo, né? E o de aí? Bom, vamos corrigir, Priscila. Eu acho que ele acertou tudo. Então vamos lá. Então, um, é dois, é três e já. Número um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tudo, aê, garoto, muito bem. Falei pra você que quer ganhar? Arrasou, parabéns. Você quer ganhar o quê, André? Tem? Playstation 3. Aê? Playstation 3 tá marcado, é um, é dois, é três e já. Patins, aê, tá bom, tá bom. Patins, parabéns. Olha só o patins que você vai receber na sua casa. Aí, ó, poder fazer exercício, isso que é legal, viu? Parabéns. Arrasou, beijo. Grande abraço, valeu e tchau, tchau. Bom, e agora está chegando o Clube das Uintes. É isso aí, daqui a pouco a gente volta, tá? Tá, tá. Aqui somos mais que irmãs, amigas de alma. Ah, ó, meu Deus do céu. Você viu que tá chegando? É isso aí, voltamos. Tá chegando a prova da canaleta, essa brincadeira é demais. Vai lá, Priscila, faz? Eu não sei. Você não aprendeu com o três ainda? Não. Pega lá, pega lá que eu vou te ensinar. Eu vou ensinar todo mundo, ó. Como é? Ó, daí. Ó. Fica duas nessa bola e uma aqui. Eu acho que eu tô fazendo o certo, eu não sei, né? Aí você joga uma. Quando você tá jogando, você tem que passar pra outra mão, assim, ó. Eu acho que eu não ia conseguir, não. Vai lá, tenta. Calma aí. Duas aqui. E aí, quando eu jogar essa, eu tenho que passar essa? Isso, aí você tem que pegar com essa mão. Sim. Isso, já foi uma. Não, mas tem que ser mais rápido. Enquanto você tá pegando a outra, você tem que jogar. Ah, não, eu não sei o que eu faço esse negócio. Não, vamos sambilhar com esse negócio. Bom, mais fácil ainda é você pegar o telefone e ligar pra gente e ganhar esta linda bicicleta. Isso eu consigo. Fala o número, Priscila. Isso eu consigo, gente, ó. Você também, pega o telefone agora e você aperta lá 4-0-0-2-8-9-2-2. Aí você vai esperar um pouquinho, né? Aí quando a gente atender, a gente conversa, tá? Não, a primeira tentativa é muito difícil você conseguir. Aí aparece, puxa, não foi dessa vez, né? A primeira, né, o que não sei se vai acontecer, mas tudo bem, aí a gente conversa, né? Aí você escolhe azul ou vermelho. Dependendo de como você estiver, você ganha um prêmio bem legal aqui da roleta. Então vamos lá. E a gente vai conhecer agora o meu jogador. Você espera, tá? Beleza. Alô! Alô! Quem fala? A Flávia. Flávia, tudo bem com você, Flávia? Tudo. De onde você fala, Flávia? De Beretiba, Mirim. Ok. É São Paulo, né? É. Ah, tá. Ô, Flávia, qual cor da prova que você escolhe? Vermelho? Azul. Azul, cor do céu. Ok. Você gosta de desenho? Gosto. Você sabe fazer malabarismo assim, ó? Não. Não? Tá bom, então. Ô, Flávia, qual desenho você escolhe ali do nosso painel? O Jerry. O Jerry. Priscila, segura. Fala, vai jogar, Mirim? Pode fazer. Já fez careta, meu? Claro. Ó, joguei certinho, hein? Agora volta certinho. Eu peguei, ó. Vai, volta certinho. Foi certinho? Nossa, certo é onde? Não, você que não conseguiu pegar. Não, Priscila, você jogou errado. Foi você, vamos lá. Bom, então tá bom, Flávia, continue na linha, porque a Pri vai conhecer quem vai competir com você. Vamos lá, alô? Oiô? Oiô? Oiô. Quem tá falando? Oiô. Fernando. Oi, Fernando, tudo bem? Aham. Fernando, você tem quantos anos? Seis. Seis aninhos? Você fala de onde? Campinas. Campinas? Fernando, você já tá na escolinha? Hã? Você já tá na escolinha? Já tá estudando? Tá? E você, ontem, você não teve aula, né? Ontem não. E você conseguiu descansar bastante? Eu consegui. O que você fez de bom ontem? Contra pra mim. É, eu fui... É, eu já saí do Arraial e fui jogar bola. Você foi no Arraial e foi jogar bola, isso? Que legal, Fernando. Deu pra dar uma passada boa, hein? E agora, que você... Hoje já não é mais feriado, né? Então você já tem que voltar aí no ritmo da escola. E é claro, antes de você ir pra escola, você já vai ganhar um prêmio legal aqui do programa. Então, escolhe um personagem e a gente começa a prova. Vai lá. Hã? Escolhe um personagem e a gente começa a prova. Só um personagem aqui, tá vendo? Quantos? Qual que você escolhe? Piu-piu. Quem? Piu-piu. Piu-piu? Pronto. Piu-piu tá marcado, então. Você ficou com o vermelho, tá? Tá baixando o Piu-piu, olha lá. Tá caindo o Piu-piu. É um, é, dois, é, três e já. Vermelho, vermelho, azul. Dois vermelhos, um azul. Ó, Fernanda, a gente tá ganhando por enquanto. Vamos torcer pra continuar assim, vai. É um, é, dois, é, três e já. Vermelho ganhou! Ganhou lindo, fala sério, vai. Aê, gostei, Fernanda. Gostei, gostei, gostei. Flávia, não foi dessa vez. Um beijo, linda. Valeu, tchau, tchau. Aê, Fernandão, muito bem, parabéns. Fernando, você quer ganhar o quê? TSP. TSP? Ó, menino, tecnologia. TSP. TSP, mas não. Aqui. É um, é, dois, é, três e já. Ó, quase mais de 25. Ok. Esse é um ótimo jogo. Eu gosto. Como eu disse, eu não tive tempo de jogar ainda, mas todo mundo fala que é bem legal. É isso aí, então. De boca em boca você acredita, né? É, é muito legal, viu, Dazitiva. Aproveita, um beijo, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, e agora está chegando, gente. É que eu não posso falar, né? Só roda a música e roda o desenho. Sábado de secreto. É, é secreto, Priscila. Você tem que falar. É secreto, meu. É secreto, não pode falar. Vai, levanta, agora. Emoção, viu, vamos lá. Muito bem, muito bem. Acorda. E tudo assim, ó. Pulando, gritando, aparentezinho. Acordando todo mundo, entendeu? Porque aí todo mundo fica na festa, a gente fica com a gente, né? Isso mesmo, Priscila, é isso mesmo. Olha, meu cabelo tá todo feio. Tá bonito, hein, caramba? Olha os cabelos. Olha esse cabelo. Segura. Bom, gente, dá uma olhadinha no celular. Celular lindo, maravilhoso. Fala, pode falar. Aproveitando que a gente tá falando de cabelo. Priscila, eu tô no seu pique. Aqui, ó, essa faixa aqui, ó, de avatar. Se chama headband. Como é que é? Headband. Headband. Isso daí é de... Aproveitando que nós estamos falando de cabelo, eu quero parabenizar todos os cabeleireiros do Brasil, porque hoje é dia do cabeleireiro. É verdade, dia de cabeleireiro. Principalmente a nossa, a Vanuza, né? Nossa, a Vanuza. Um abraço pra todos os cabeleireiros aqui do SBT, de outras emissoras também, do Brasil todo. Parabéns pra vocês pelo trabalho. Um abraço pro cabeleireiro lá da Baixada Santista também, meu amigo Priscila. Cleitinho, manda um abraço. Cleitinho, um abraço aí, ó. Cleitinho. Parabéns pra vocês, tá bom? O cabeleireiro mais famoso da Baixada Santista é o Cleitinho. Meu Deus, olha isso. Corta o cabeleireiro de todo mundo lá, Pris. Bom, beleza. E agora, batalha na vó, o negócio vai ficar muito sério. Pode levar o celular, Priscila, por favor. Já vou mostrando aqui o nosso painel. Bom, nós temos dois tiros na água e um submarino. Um só. Uhul, gente! Tá faltando cruzador, tá faltando encoraçado, tá faltando hidroavião, tá faltando tudo. E vocês aí de casa vão mostrar ali, ó. Penélope Charmosa, completo. Scooby-Doo, completo. Bem-10, completo. Naruto, completo. Tom, completo. Priscila? Eu tô completa também, muito bem. Então liga aí pra gente, 4002-8922. Vamos conhecer o marinheiro. Alô? Alô? Quem tá falando? Amanda. E aí, Amanda, tudo bem? Oi? Tudo bem? Tudo. Amanda, deu pra descansar esse feriado? Aham. Deu? E hoje você já tem aula, né? Oi? Hoje você já volta às aulas, né? Já. Já tá preparada? Tô. E aí, você acha que você vai passar de ano? Porque o ano tá acabando, né? Tem que ficar esperto. É. Você vai passar de ano, você acha? Oi? Você acha que você vai passar de ano? Eu vou. Sim, pronto. Amanda é boa aluna. Boa aluna, boa marinheira, boa em tudo. Agora escolhe um personagem aqui, vai lá. Grupo das Winks. Oi? Grupo das Winks. O Grupo das Winks, então. Só que tem várias Winks, né? Tem a Flora. Tem a Flora? É. Pronto, prontinho. Tá marcado, então vamos começar a Batalha Naval lembrando que você tem cinco chances e é bastante, eu acho bastante. Vamos lá, então. Uma letra I, um. Vai lá. C7. Oi? C7. C de cachorro? Oi? C de cachorro? Não, de cavalo. Pode ser. C7. C7. Yeah! Tira na água. Vai, mais uma chance, Linha. Reagem, gata. Peraí, eu tô pensando. Isso mesmo, pensa. B9. B9. Tira na água de novo. Tô ficando nervosa. Vai lá, continua. G4. G4. Vai, vai, vai. Aê! Ufa! Segundo sobre o Mariano do painel. Uhul! Parabéns! Boa! Amanda, você quer ganhar o quê? Mil reais. Mil reais? Você vai ganhar. Você vai ver. Vai ser simples assim, ó. Já! Celular. Celular, parabéns. Muito legal o celular que você ganhou. Vai poder, ó. Ah, ganha um suor de vídeo do caminho, entendeu? Vai poder marcar vários rolês aí, ó. Tudo bem, hein? Só falar gírias. Vários rolês. 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 Beijo, linda. Abraço. Tchau, tchau. Vários rolês, né? E agora? Vamos dar rolê agora, Priscila. Agora vamos dar um rolê com eles. Isso mesmo. Watch is better for five. Isso aí, a gente já volta, tá? Priscila, o Rodriguinho gravou o DVD do Exato com essa música. Golfinho. Ó, o câmera foi esperto, você viu, Priscila? Saiu do Detetive, porque veio pro Detetive, jogo. Ó, o pessoal tá entrando no clima, né? Tá aprendendo. Claro, ó. Nossa, que pequê. Sensacional. É tal mesmo, ó. Pera, demais. Jogo Detetive, então, pra você ganhar agora, tá bom? 800-002-8922. E agora nós temos Misturando. Me namora. Vai pra lá. Quando eu saio, sei que você chora. Não, não, não é essa música, não. Não é essa música. Temos duas músicas diferentes aqui pra você aí de casa, ok? Nós temos o painel. Por favor, Priscila, o nosso painel. Quem tá quase completinho? Mostra aí. Patrícia. O Jerry tá quase lá. Isso, isso, ó. E o Piu Piu tá bem, o Batman tá bem, a Jennifer Lee, todo mundo tá bem. Você também tá bem? Eu tô ótima. E aí, fez o que ontem? Fiz nada, eu dormi. A tarde inteira. Só dorme a Priscila, pelo amor de Deus, tá louco. Bom, chega de falar da nossa vida, né? Vamos falar com vocês aí de casa. Alô! Alô! Quem fala? Ana Carolina. Ana Carolina, minha garganta estranha, tão escandalante mesmo. Ah, moleque. De onde você fala, Ana Carolina? Curitiba, Paraná. Ah, eu não sabia que Ana Carolina era de Curitiba. Paraní. Ô, Ana Carolina, você é uma cantora, assim, consagrada, todo mundo te conhece, meu fabozérrima. Então, você conhece outros estilos também? Sim. Sim. Tá bom, então. Oi, oi. Oi, pode falar, Ana Carolina. Eu quero mandar um beijo pra vocês dois, eu gosto muito do seu programa. Muito obrigada. E eu gostei do novo painel. Que linda! Ah, legal, linda. Muito obrigada pelo carinho, Ana. Que fofa. De nada. Então, vamos lá, qual personagem você escolhe ali do nosso painel? Estela. Estela. A Estela. As meninas estão gostando do clube das Winx. Claro, né? Chega mais, Priscila, vamos começar. Vai, Chiquinha, vai, Chiquinha. É um E2, E3 e... Já! Tá muito legal. Tá muito legal. Lembrando que tem uma música que tem pagode também, né, Priscila? É verdade? Já uma dica. Número 1. Quem canta, hein, linda? É Maria Cecília Rodolfo. E a número 2? Michel. 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 Escuta a outra. Tá quase, vai nessa daí, Michel. Tem o Sobrelobby, né? Como é? E o Itamashiro. Priscila. Alcântara. Matias. Michel Teló. Michel Teló. Maria Cecília Rodolfo, vai lá. 1, 2, 3 e já. A minha cabeça tá virada. Tá virada. Isso mesmo, Maria Cecília Rodolfo. Maravilha. Agora Michel Teló, Priscila. Gente, ela acertou o tubo de primeira. Olha aqui, ó. O jeito é, dá uma fugidinha com você. O jeito é, dá uma fugidinha com você. Aê, acertou os dois, linda. Você quer? Arrasou, parabéns. Adorei. Isso mesmo. Ana Carolina, você quer ganhar o quê? É, mil reais. Mil reais. Não tá bom. É, um, é, dois, é, três e já. Não consigo entender. Chego na balada. Todos param pra me ver. Tudo dando certo. Tudo dando certo. Gata Marie, demais, demais. A Gata Marie, parabéns. Olha só a Gata Marie. Gata, você é muito lindinha. Não é à toa que ela é gata, né? Ah, jura? Grande beijo. Beijo. Valeu e parabéns. Tchau. Acertou tudo rapidão, né? Tá vendo? Assim que eu gosto. Bem 10 Forças Alienígenas. Isso aí, a gente volta. Você gosta mais do Michel Triló ou do Exalta Sama cantando essa música? Ah, não sei. Fico em dúvida. O Thiaguinha é fera. É tão bom. Jogo da velha. É isso mesmo. Esse jogo é demais. É facinho. Você aí de casa tá preparado? Sim, sim. Então pode vir. Bom, nós temos aqui, ó. Hot Wheels. Vai encarar. Na hora você vê no comercial, né? E agora eu vou mostrar aqui que é verdade, que funciona de verdade esse brinquedo, gente. Tá tudo preparado aqui, ó. Tudo certinho. Bom, aqui você mexe o braço, ó. Ó, veio a seringa junto, a seringa. Vou jogar a seringa. Uhul, hein? Aê, joguei a seringa. Aí aqui, ó, você... É que tá sem água. Aí ele vai molhar a cabeça aqui do... Do coisinho. Do coisinha, do coisão. Muito bem. Então, ó, vai ligando. Calma, não acabou. O brinquedo é tão grande assim, viu? Então, o carrinho é grande, precisa ter muita coisa aqui, ó. É um, é dois. Fecha mais aqui, ó, no carrinho. Aê, beleza. Muito obrigado, Marjão. Então, é um, é dois, é três e... Ah, moleque. Morreu de novo. Só que não caiu. Aê, caiu. Aê, muito bem. Então, ó, liga aí, tá bom? 4002-8922. Você sabe, né, o que tem agora. A gente já mostrou no começo do bloco. É o jogo de susto. O jogo da velha. Ai, a culpa não foi minha. Eu sei quem vai ficar atrás de mim. Jogo da velha, agora pra você em casa. Vamos ver se você tá ligeiro. Alô. Alô. Aí, tá. Quem tá falando? Felipe. Felipe. E aí, Felipe, tudo certo? Tudo. Felipe, você conhece o jogo da velha aqui no nosso programa? Conheço. E você já brincou com algum amigo seu no papelzinho mesmo? É, já. Sim? Brincou comigo. Muitas vezes. E você jogou bem, perdeu, empatou? É, empatou. Empatou, só que hoje, assim, se der empate, tudo bem. Mas seria melhor se você ganhar mesmo, né? É. Então, tá. Você tem que prestar muita atenção pra isso acontecer, tá bom, Felipe? Tá. Qual você acha que dá mais sorte, assim? X ou bolinha? O X. X? Então tá. Você escolhe qual personagem aqui do pai, entendeu? Qual? É, Juniper Lee. Juniper Lee. Tá bom, Juniper Lee. Agora, você só tem que esperar um pouco pra eu te conhecer o segundo jogador. E aí, eu já vou lá e a gente começa, tá? É isso aí. Alô! Alô! Quem fala? Vitória. Vitória. Tudo bem com você, Vitória? Tudo. De onde você fala, minha linda? Guarulho. Guarulho, São Paulo. Vitória, você sabe jogar o jogo da velha? Sim. Sabe? Ela ficou com bolinha mesmo, né? Ficou. Bolinha. Bolinha da sorte. Da sorte, Vitória. Sei, não. Me diga uma coisa. Qual personagem você escolhe ali do nosso painel? É... Scooby-Doo. Scooby-Doo. Ó, Scooby-Doo. Vou falar. Scooby-Doo, Penela Picharmosa, Ben 10, Naruto, Tom. Não, você não pode escolher. O resto tá lá. É... Tem vários desenhos. Superpoderosas. Superpoderosas. Então, qual das três? Nós temos a florzinha, temos a lindinha, docinho, docinho, lindinha, florzinha. Eu quero a... 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 A florzinha. A florzinha. A florzinha. Cadê a florzinha? Ah. Na sua frente. Muito bem, gente. Então tá bom. Vamos começar pelo Felipe. Vai, Felipe. Uma cor aqui, ó. Felipão, técnico do Palmeiras. É... Laranja. 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 Ah, moleque. Vai lá, Vitória. Amarelo. Amarelo. Eu acho que não sai. Vai, Felipe. Azul. Azul. Presta atenção, Vitória. Corta. Vai, Felipe. É... Verde. Verde. Presta atenção, Vitória. Cinta. E aí? Ah, Felipe, vai. O que vai acontecer agora? Vai, Felipe. Vermelho. Estou muito triste. Vitória, vamos lá na Vitória. Qual? Marrom. Opa! Meu Deus do céu. Ah, que pena, Felipe, porque dessa vez... Estou feliz e canto. Mas, e de novo, pode ser? Beijo. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Ah, é, Vitória. Vitória da Vitória. Que Vitória. Tudo bem, então, né? Tudo bem. Ô, Vitória, você quer ganhar o quê? Computador. Computador. Boa sorte. É 1, 2, 3 e já. Patins, é bom. Muita gente tá ganhando patins essa semana. Vai todo mundo ficar malinho, ó. Ih, que bonitinho. Tudo bem, parabéns. Um beijo, tá? Um abraço. Batman, os bravos e os destemidos. Joga lá, joga lá. O que que você acha de aqui na nossa prova? Não tem São Paulo nem Corinthians. Não tem São Paulo, né? Mas tem Santos. Mas olha, desses trechinhos, o que que você acha que vai ser? Botafogo. Flamengo. Ou Santos. Qual dos trechinhos você acha que vai te fazer ganhar mil reais? Bom, quando você pensa em futebol, você pensa em bola, em trave e dinheiro, é lógico. Jogador milionário, né? Então você também pode começar aqui com mil reais. Não é uma grana assim, ah, meu Deus do céu, vai dar pra comprar uma casa. Mas dá pra comprar um bonequinho, é legal. Ou então um carrinho de controle remoto, não é não? Ah, dá pra comprar muita coisa. Não tô falando a verdade, não tô? Dá pra você também dar um passeio com a sua família, pronto, gente. Agora, quem faz o gol, é só ligar a 40028922 e o Yudi já vai começar conhecendo o jogador, ok? Isso mesmo. Jogar um negócio pra lá. Alô? Alô. Quem fala? Emily Catlin. Quem? Emily Catlin. É Emily Catlin? É isso? Aham. Tudo bem com você, Emily Catlin? É. Tudo bem? Tudo. Tudo, tudo ótimo, graças a Deus. Ô, Emily, me diga qual personagem você escolhe aqui do nosso painel. Rapidão, vamos lá. Vai, um, dois, três e já. Florzinha. Ah, florzinha. Eu tô do ligeiro, ela florzinha. Vai lá, você torce pra que time, ô, Emily? É, pode ser Flamengo? Pode. Flamengo, pode ser, tá ótimo. Pode ser. Você que manda aqui no programa, ok? Que isso, Priscila? Pegou umas folhas no chão e colocou aí no braço? Não. Que isso, Priscila. Isso aqui é uma coisa linda. Eu tô roubando o papai noel. Ô, Emily, continue na linha porque a Priscila Alcântara vai conhecer quem vai competir com você, tá? Vamos lá, vamos lá. Roubar mendigo é fogo, hein, Priscila? Alô? Alô? Quem tá falando? Edith. Edith? Sim. Edith. Ah, Edith. Quanto você tem? Eu tenho 11. Tem 11 anos, Edith. Você fala de onde? De São Paulo. São Paulo mesmo. E aí, você é um bom jogador de futebol? Mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Mas você entende, Edith? A boa jogadora. Quê? Você entende ou você só curte futebol? Entendo. Você entende também? Então a juíza... E você, Priscila, entende de futebol? Não entendo nada, só entendo que o meu time em São Paulo é o melhor de todos. Só isso, só isso. Só o que importa. Nossa. Qual time você escolhe? Santos ou Botafogo? Nossa. Botafogo. O Santos ficou com ninguém, ficou com um bom dia. Escolhe um personagem ali do nosso painel. É, porque eu já tomei a hora aqui. Jerry. Jerry, ficou bom. Falta dois votinhos pro Jerry ficar completinho, gente. Vamos começar então a nossa prova. Eu vou começando pela Emily. Emily, Emily, Emily. Emily, qual número você escolhe de 1 a 12? Que legal, né? Emily? Emily. É. Escolhe um... Um. Um. Três. Três. Três, tem? Botafogo. Vai, Edith. Edith. Oi? Sete. 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 Aê. Estamos na liderança. Uhul. Emily. É. É o quê? A, E, I, O, U. Cinco. Eba. Ó. Game over. Perfec. Edith, você pode ganhar agora, viu? Ganhar linda ainda. Vai lá, Edith. Quatro. Quatro. Quer ver? Aquela ganha de perfec. Ah, não. Nananina, não. Seria legal se ganhasse. Nananina, não. Ó, vai lá, Emily. É... Doze. Doze. A. Já era. B. Ô, Edith, você tá quase lá. Faltar um só. Escolhe o número. Seis. Seis. Ah. Dois. Vai lá, Emily. Dois. Dois. Ah, que isso? Vai, Edith. Oito. Oito. Ai, meu Deus do céu. Quem é? Opa, meu Deus. E... Emily, 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 Emily. Não vou ainda escolher. Número um, número nove, número dez, número onze. Edith, não foda-me isso, mas um beijo, tá? Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tava quase, hein, Pri? Emily. Tava quase ganhando. Eu pensei que ela ia ganhar. Ô, Emily, você quer ganhar o quê? Mil reais. Mil reais? Os últimos serão os primeiros. Ah, ah. Aí, já. É um, é, dois, é, três, e já. Quem ri por último ri melhor. Ó, mil reais. Não acredito nisso. Ah, é a minha escolha, Priscila, que deu certo. Você ganhou mil reais, amiga. Quem ri por último ri melhor. Parabéns. Parabéns. Um beijo, tá bom? Parabéns. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. O importante é o que importa. É bom. É bom. Naruto. É assim, Priscila, ó. O importante é o que importa, o importado é o que importa. Entendi. Um dia você aprende. Voltamos, gente. O programa tá bem legal. Você que não tá gostando é porque você não ganhou o prêmio. Eu também acho. Eu acho que isso é um pouco de dor de cotovelo. É, dor de cotovelo. Ah, 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 ah. Bom, nós temos o computador, nós temos também muitos prêmios. É, é isso mesmo. É verdade. O computador é um ótimo prêmio pra você. Então aproveita que além disso, você vai poder ficar famoso. Se você sempre tentou aparecer algum programa, nunca deu certo pra você, sempre cancelavam a gravação no dia que você ia participar, aí nós resolvemos colocar a sua carinha aqui na webcam. Isso mesmo, na webcam. Você que tem vontade, já fez vários testes lá. Ah, já fiz teste pra participar de programa dançando. Já fiz teste pra participar de programa cantando. Não deu certo nenhum desse? Então já sei, é só você vir participar do programa que você pode cantar, pode dançar, pode brincar e pode ganhar muitos prêmios. E aqui, ó, agora tem rato no tubo, mudando aqui, agora você não tem que cantar, agora é rato no tubo, você tem que gritar. Número 1 que é o B-Boy, número 2 que é o sem nome. E vamos lá, vamos conhecer o nosso primeiro participante. Oi. Ah, que bonitinha. Tudo bem, linda? Qual o seu nome? Beatriz. Beatriz? Isso. Tudo bem, Bia? Bia? Tudo bem, linda? Você tem quantos aninhos, hein? Cinco. Cinco aninhos, olha que bonitinha, que fofinha. Ô, Bia, você já conhece os nossos ratinhos? Não. Não, ó, hoje aqui no Rato no Tubo, Bia, a gente tem o número 1 que é o B-Boy e o número 2 que é o sem nome. Qual desses dois você acha que vai te ajudar mais, hein? Um. Número 1? O B-Boy, então, Bia? É. É, então tá, linda. Espera um pouquinho que agora o Yudi vai ver quem é o segundo participante. Vamos ver a carinha dele, ó, ó. Ah, menina agora. E aí, tudo bom? Tudo. Qual o seu nome? Jackson. Jackson, tá bravo, Jackson. Pode falar, pode falar. Tá não. Tá não? Tá ótimo. Quantos anos você tem? 11. 11 anos. Ah, já tá velhinho, né, Priscila? É, mas é pra Bia, né? Comparado com a... A Bia tem 5 anos. Com a Bia com 5 anos, já tá velhinho. Ô, Jackson. Oi. Você tá preparado? Tô. Me diga uma coisa, você veio pra ganhar, veio pra perder, o que que você acordou hoje e falou, ah, eu quero participar, foi assim que aconteceu? Fui. Ah, é? Aham. Tem alguém aí pra te ajudar na torcida depois ali na roleta? Minha mãe. A sua mãe? Mostra a sua mãe, mostra todo mundo aí que tiver na sua casa. Ô, mamãe tá com vergonha. Ah, irmão, todo mundo aí, meu Deus do céu. Mó torcida, hein, Jackson? É. Tá ótimo. Você vai ficar com o artinho número 2, tá bom? Boa sorte. Então, é 1, é 2, é 3 e... É 1, é 2, é 3 e... Então... Família toda do Jackson Marcos. Claro, tem até o cremezinho aqui. É, vai. Dói. Ó, ó o 2, ó o 2. Não acredito. O 2, vem o Jackson. Comemora, comemora, chama todo mundo pra comemorar. Você ganhou, né, Jackson? Chama todo mundo pra comemorar, Jackson. Beleza, muito bom. Linda, não foi dessa vez mais um grande beijo, tá? Tchau. Beijo, linda. Tchau, tchau. Aê, Jackson. Aê, Jackson. Muito bom, Jackson. Ah, vai. A mulher. Ô, Jackson, você quer ganhar o quê? Computador. Computador. Outro, né? Outro, então. É 1, é 2, é 3 e... Já vamos, Jackson? Isso não é legal, Jackson. Olá, legal, fácil. Você vai poder chamar a mão galera na sua casa pra você brincar. Parabéns, hein? Jackson, fica com Deus. Um abração pra toda a sua família aí também. É, isso aí. Valeu, tchau, tchau. Bom, sabe o que tá vindo? O que tá chegando, eu não sei agora. Ela é incrível, sabe? De Nipperley, gente. Ela? Ah, de Nipperley. Esse mundo é replato de monstros. De nada. Só acho... ... dos meninos. O programa tá bem legal. PSP, PSP, gente, pra quem não sabe, no PSP dá pra guardar. Fotos, dá pra guardar vídeos também. Vem, você pode comprar cá, assistindo vídeo. Filme, filme, dá pra ver filme. Eu assisti o filme do Chris Brown, lembra? Eu também assisti o filme aqui, eu não sei qual. Ela assistiu aqui no PSP, bem legal, gente. Dá pra jogar, muitas coisas dá pra fazer com o PSP. Quem sabe disso também é o Peixe Peixoto, que ele está ligeiro em videogame. Ah, ele também tem PSP, né? Tem, ele tem o PSP dele. Ah, mas ele tem Nintendo Wii, Priscila. Ah, é? É, ele tem o Wii. Mas é que a gente tem PSP, tá, gente? Que é muito bom também. E lembrando... Já jogou no jogo da pescaria? Já. É muito legal, né? É. Agora, você que tá em casa... Nem jogou, nem jogou. Claro que eu joguei. Mentira, mentira. E eu sou super fértil de jogar também. É, agora vamos ver duas participações pela webcam. Você vai quebrar a tela aqui, Priscila. Pode fazer isso, meu. Ai, Guilherme, ó. Desculpa, gente. Então, agora nós vamos ter mais duas participações pela webcam. E vamos ver quem é o primeiro, né? Cara. Oh, oi. Tudo bem? Você tem probleminha, Priscila. Tudo. Tudo bem? Tudo. Qual o seu nome? Caio César. Caio César? É. Aê, Caio César, a cara de feliz dele. Olha o sorriso. Tenta participar faz tempo, não é não? Tá alegre, tá alegre. É. Mas, ó, hoje você... Eu tenho que ligar só no telefone e não consigo, não fica falando. Não foi dessa vez. Tem que ter essa vez. Puxa, não foi dessa vez. É assim, não é não? Não foi dessa vez, é. Mas, ó, tá vendo? Você tem que insistir. Tem que ficar lá ligando, 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 pra conseguir um dia. Foi assim que você tá aqui agora, tá vendo? Muito bem, Caio. Então, hoje você vai arrasar aqui na prova, já que você conseguiu. Então, escolhe um lado, esquerda ou direito? Você é muito atrapalhada. Esquerda. Esquerda, é isso aí. Deixa eu colocar isso aqui. Deixa aí, porque é melhor, isso mesmo. Agora o Yudi vai conhecer aqui. Ó, minha ajuda pra ganhar, tá? É, oi? Minha ajuda pra ganhar. Ah, ó, depende de você. Se você torcer, o Peixe Peixoto curtir, você só torcer, daí pronto, tá bom? Aham. Ele tá muito animado, é isso aí. Agora o Yudi vai conhecer aqui do lado, ó, o segundo jogador. Vamos ver. Isso mesmo. Ô, pai, jogadora, Priscila. Tudo bem com você, linda? O que? Tudo bem? Sou. Qual o seu nome, linda? Juliana. Juliana. Juliana, tá feliz de estar participando do programa? Tô. Vai ganhar? Vou. Você gosta de peixe? Gosto. Você tem aquário na sua casa? Não. Não tem aquário? Pede pra mamãe e pro papai comprar pelo menos aqueles beta. Sabe aquele peixinho assim? Né, Priscila? Não pode colocar dois juntos. É, dois juntos não dá muito certo. Tem que ser um só. Tem que ser um só no aquário, tá bom, linda? Vai, vamos lá. Tá, você vai ficar com o lado direito. Boa sorte. Então, um, dois, é, três e... Não, calma. Já deu, né, Priscila? Já. Meu Deus. Como diz o Felipe Neto, a Priscila tem probleminha. Pera, 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 pera. Pera, pera, pera. Até agora eu não conheci o Felipe Neto, você conheceu? Não. Ela não conheceu. Você gosta do Felipe, né? Sim. Pesqueira. Vai, fala do meu olho daí. Nossa, eu falo pra você fazer. Pesqueira, né? Pesce-siqueira. Pesce-siqueira, isso não é, eu não esqueci. Pesqueira. Pesce-siqueira. 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 Pesceira, faz o olho dele. Olha a tatara. A tatara também sabe fazer. A tatara. É tudo. Ai, ai, ai. Se me baixa, puxa, vai. E quedo e Caio. Muito bem, parabéns. Juliana, Juliana. Juliana Soares, não foi dessa vez, tá bom, lindo. Beijão, fica com Deus. Caio Cesar, é isso aí, meu. Caio, Caio. Cara dele. Não, esse cara não. Não, claro que não. Vamos, Caio, um prêmio aqui, ó. Mil reais. Mil reais. É um, é dois, é três. E já. Olha, que legal, celular, Caio, parabéns. Olha só, celular, que legal. Agora você consegue, não vai escutar só, puxa, não foi dessa vez. Você vai conseguir. Viu? Então, um beijo, tá? Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.